migrar para o Instagram, que ela vai estar entrando daqui a pouquinho, tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu mandar o aviso para ela, aí vocês podem migrar porque ela não, infelizmente, infelizmente, peraí, deixa eu, já estou no ar. Pronto, ela já está, ela já está entrando aqui, Daniela. Então, eu vou pedir a vocês que estão aqui no YouTube, gente, para, virem para o Instagram, venham para o Instagram. Uau, assim, deu certo, pelo menos para o Instagram. Que bom! Estou falando aqui com o pessoal no YouTube, no Facebook, para migrar para o Instagram, o pessoal está migrando. Eu vou deixar ligado aqui só para avisar, como a gente tinha avisado que ia ser também nas outras vídeos, que as pessoas vão chegando e eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou aqui para o Instagram. Que bom! Boa noite, Daniela! O que eu vou falar do título? Você está onde nesse momento? Oi? Você está onde nesse momento? Estou em casa, estou em casa. Meu marido estava aqui me ajudando. É, você está... Se desce, deu certo. Pelo menos para o Instagram. Você mora mesmo onde é mesmo? Eu moro na Rua Mariana. Ó, inclusive, já tenho convite para eu vir a São Paulo, pode vir tomar um café, comer um pão de queijo, uma pizza, conhecer minha família aqui, hein? Mas tem que vir! Claro, com certeza, será um intenso prazer, com certeza. Não sei por que eu achava que você era de outro estado aqui no São Paulo, não sei o que, mas na cabeça eu achava que você era... Eu dei um branco, não sei se eu já fez uma live, mas eu achava que você era ali naquela região de Santa Catarina, naquela região de Floripa. Muitas pessoas acham, viu, Wallace? É, o pior tipo me lembra as pessoas daquela área. Talvez tenha sido isso aí. Gente, quem está no YouTube e no Facebook, por favor, migrem para o Instagram, porque tivemos um probleminha na conexão com o aplicativo que a gente estava digitando, conseguiu entrar. Eu estou ao vivo aqui, mas estou ao vivo só para chamar vocês para vir para o Instagram, né? Deixa eu colocar aqui, o Instagram aí já está colocando aqui, arroba, Wallace, underline, Lima, underline, oficial. Venha para cá que nós já estamos aqui começando esse bate-papo que vai ser muito interessante, né? Com a Daniela, que ela é especialista em desenvolvimento humano, empresarial, padrão sistêmico, familiar organizacional, terapeuta sistêmica, atora de negócios, mais coisas, né? Claro que você fez aí, você trabalha com PNL também, e uma grande experiência. Então, gostaria que você, inicialmente, se apresentasse, falasse um pouco desse seu trabalho, o que é que levou você a ser o sucesso das constelações familiares, que é uma área tão rica, tão apaixonante. Desde os 14 anos eu sou interessada na área de desenvolvimento humano. Desde os 14 anos eu ia em cursos com a minha avó, e eu realmente sempre adorei a psicologia positiva, então eu sempre mergulhei nesse universo. E quando eu tomei há muitos anos contato com a constelação, Alice, eu fui convidada por uma amiga e falou, Dani, você é a tua cara a constelação, você tem que conhecer porque faz todo sentido com você. E fui. Quando fui, você não vai acreditar. Eu não gostei, Wallace. É mesmo? Não gostei. Sério. Eu falo isso até porque tem pessoas que às vezes olham e não entendem exatamente o que é a constelação, e foi o que aconteceu comigo. Eu fui, participei, era uma constelação em grupo, fui, achei um pouco estranho, não me identifiquei. Posteriormente, outra parceira minha, que é psiquiatra, ela falou, Dani, você precisa ir numa constelação, você precisa. Eu falei, não. Não, não gostei, já fui, não fez o menor sentido para mim, só muitos anos. Ela falou, mas Dani, a sua cara, Wallace. Foi assim que aconteceu. E fui na minha professora, que se tornou posteriormente a minha professora Solange, que eu amo de paixão. E o que aconteceu? Eu me identifiquei demais. E o que aconteceu? Uma verdadeira transformação na minha vida. Em todos os aspectos. Aí fiz minha primeira constelação, posteriormente a segunda. Levei um monte de amigas minhas para se formarem com ela. E depois eu também entrei nesse universo e aplico muito e sou apaixonada. Para mim, assim, olhar o cliente, vou até fazer uma analogia com esse daqui que eu ganhei, que eu amei. Então, olhar um cliente, a gente não olha um cliente apenas para ele. A gente olha para todo o contexto dele, para todo o sistema dele, para toda a história familiar dele, para toda a história de vida dele. E isso, acho que é muito abrangente. Acho que é muito significativo. E tem excelentes retornos. Eu senti isso na minha pele, por isso que eu quis replicar isso para o mundo, sabe? Passar esse conhecimento para as pessoas, para mim, é uma grande honra, é uma grande alegria mesmo. Você falando isso me lembra, Dani, de um dos princípios da física, não é um dos mais conhecidos, mas acontece lá no interior do átomo, que é o chamado de autocoerência. autocoerência. Então, existem mais de 200 partículas no mundo subalto. Essas partículas, elas não podem ser definidas individualmente. Elas são definidas em relação. Ou seja, você não pode falar de uma fora do contexto dos demais. A gente lembra muito essa... E outra, cada uma está no seu lugar. É um elétron comportando como um próton, ou como um uon, enfim, como um nêutron. Cada uma está exatamente no seu espaço e eles são reconhecidos enquanto sistema. Isso é muito... É exatamente quando você trouxe essa árvore e com essa ideia da autoconsistência e coerência. Ou seja, se a gente buscar o nosso lugar de honra, nessa cidade de honra, nós estamos entrelaçados com tudo. Por exemplo, minha voz está picotando. Deixa eu olhar se eu estou... Entrou? Melhorou? Me parece que sim. O áudio está sumindo o teu áudio a toda hora. Eu só estou na dúvida se é só o seu ou o meu. Que estamos dois. Eu tinha uma rede aqui em casa e eu estava na rede errada. Eu acabei de entrar na rede certa. Vamos ver se melhorou. Ele estava travado porque eu estava mudando de rede. Vamos ver se melhora. Mas que estranho que eu estou com a internet aqui de 240 mega, mas isso foi impressionante. Mas nós não podemos contar hoje com a internet no Brasil, né? Mas já que parece que é a minha, né? Então, isso tem áudio, o pessoal está dizendo? Agora é mudecer. Estou dizendo que está travando, mas para mim eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou me ouvindo bem desde o início. Você estava me ouvindo bem também? No começo estava intercortado. Agora que você mudou, está excelente. Tem uma cliente minha e a Grace que fez uma constelação hoje. Grace, você está me escutando? Ah, ok. Êêêê! Agora sim. Vamos lá. Excelente. Não era a questão da... Vamos lá. Então, Dani, vamos... Então, que legal, né? Realmente a constelação é algo apaixonante também. Desde que eu encontrei essas constelações fizeram clareza sobre a minha vida, né? E naturalmente que o tema de hoje é um tema chave nesse momento que é essa questão dos relacionamentos, né? Porque a gente sabe que essa pandemia ela trouxe uma série de situações desafiadoras e uma delas foi a pessoa ter que passar o dia todo dentro de casa, né? É verdade. Pessoas que passaram a ter muita convivência, pessoas que tinham convivência em algum nível de conflito, esses conflitos ascenderam a aumentar, ou novos conflitos surgiram, ou seja, o próprio estresse do momento, né? Uma situação completamente inusitada, né? E você estava trazendo essa coisa do aumento das separações, houve também aumento da violência do resto, inclusive o aumento de... 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 de homicídios, né? De homicídios, de violência, contra as mulheres, né? Eu acredito que o número de suítes deve ter aumentado também, não tenho esses dados, mas é muito possível. Eu gostaria que você falasse sobre a questão dos relacionamentos, que processa essa questão, né? Como... são as principais para que a gente relacionar afetivamente, de maneira amigosa, mesmo. Com toda alegria. Pois é, eu percebo nos meus atendimentos, Wallace, que um relacionamento afetivo, que anteriormente já estava sendo mal administrado, mas muitas vezes estava sendo levado, né? Pela barriga, né? Ah, está tendo pouca convivência, se vê muitas vezes só à noite, ou muitas vezes só duas, três vezes por semana. Então, não tinha tanto essa hiperconvivência que está acontecendo atualmente. Então, esses... Vocês estão... Está dizendo que está ruim o som do Wallace, mas o meu está bom. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou desligar o computador, vou desligar o YouTube, o YouTube, eu não sei se é isso que está dando... Pode ser, pode ser. Deixa eu... Deixa eu dizer aqui. Pessoal, eu vou... E eu posso ir falando, né? Enquanto você... Posso ir falando para entreter. Então, o que aconteceu? Os pedidos de divórcios extrajudiciais registrados nos cartórios brasileiros, cresceram 16% em relação a julho do ano passado. Então, compararam esse ano com o ano do passado. E teve um crescimento exponencial, certo? Bom, primeira coisa, gente, vamos lá, a gente vai dar cinco dicas para os relacionamentos afetivos. Então, realmente, as pessoas estão tendo que conviver mais, logo elas estão tendo contato maior, que estão isoladas, estão sem nenhum estímulo externo com muitas questões que já tinham sintoma anteriormente, já tinha aquilo dentro dela e não foi olhado. Por um lado, o que acontece no começo de um relacionamento, né, Wallace? Aquela paixão, a primeira vista, aquela coisa maravilhosa, até falo que é a síndrome do conto de fadas, né? Aquela paixão linda, daquela... A gente faz muitas idealizações quando nós estamos aí emaranhados, né, pelo véu dessa paixão. E o que que acontece? Com o tempo, quando esse casal começa a realmente de repente se casar, ou ter um vínculo maior, ou de repente morar junto, o que que acontece? todos aqueles instintos infantis, todas aquelas idealizações vão caindo por terra. O véu da paixão, né, se desfaz e aquela paixão cega acaba acabando realmente, porque hora cedo, hora tarde, num relacionamento duradouro, a paixão acaba. E o que que acontece? A realidade de quem é a pessoa, do que a expectativa e idealizações projetadas nessa pessoa muitas vezes são muito distantes e diferentes, muito aquém. E a pessoa fica muitas vezes muito frustrada com a realidade de quem é aquela pessoa, de quem ela é. Quando as pessoas observam o outro, os olhos, os óculos da realidade, os seus pontos de melhoria, seu lado luz, seu lado sombra, o que que acontece? Existe sim aquela frustração. E aquele amor que anteriormente era imaturo, se realmente ambos observarem, deixarem de lado aquelas expectativas, idealizações daquele relacionamento no começo, o que que vai acontecer? a realidade vai fazer com que esse relacionamento, quando muito bem administrado e regado diariamente, eu tenho aqui uma orquídea, eu tenho que regá-la pelo menos uma vez por semana. Relacionamento, gente, não é diferente. Relacionamento é ação, é ação, é o ato de fazer algo pelo outro, receber. Isso a gente vai entrar depois, né, na lei do dar e receber. Então, é muito importante, Wallace, as pessoas entenderem que tem pessoas, Wallace, que são viciadas nessas paixões. Então, pulam de um relacionamento e depois vão para outro e vão para outro como se precisassem dessa adrenalina, como diz, né, algumas pessoas, aquelas borboletas no estômago, sabe? Verdade é diferente. Só que é só na realidade que a gente tem força, Wallace. É só na realidade que a gente pode crescer com aquele relacionamento. Porque o relacionamento é algo lindo, só que é extremamente desafiadora. Eu desafio qualquer pessoa nesse mundo que vai falar que não é. Pois é. Faz sentido? Com certeza, Dani. Porque, você me lembrou agora de uma, tem um livro do Bruce Lipton, não sei se você conhece, chama-se O Efeito Lua de Mel. Então, ele fala que um casal, quando está em lua de mel, assim, está nesse estado de paixão, tem um comportamento meio que, obsessivo compulsivo, tem um nível de dopamina, vão lá para as alturas, serotonina, oxifocina, até foi referência nos ratos, que eles têm um nível maior de dopamina nos ratos e eles ficam relapsos com os se esquecem de algumas coisas. Então, eles vivem ali na rua e tendo os aspectos da vida, né, os riscos, as sombras, você é mais paciente, né, e depois que passa esse estado, vem a história pessoal de cada um e cada um traz desafios, as suas projeções, né, é aquilo que isso vem, isso vem à tona, e é aí onde requer maturidade, nós, eu, quando eu organizei agora o Congresso de Sexualidade e Relacionamento, uma escola para homens e mulheres aprender a se relacionar, né, escola de sexualidade, escola de relacionamento, até a forma de você falar, né, porque tem aquela coisa da forma de você dizer, então, a forma como você passa para o outro pode, pode ser fatal no relacionamento, pode ajudar ou pode ser gerada na realidade, né, então, o que você está falando realmente é a complexidade, por isso que todo relacionamento, ele é complexo, porque as pessoas trazem histórias, trazem referenciais de familiares, culturais, religiosos, religiosos, enfim, e esses, e ali no encontro, tudo isso vai ser colocado à prova de maturidade mesmo. Isso! Poderíamos pensar numa universidade de relacionamento. Olha, vamos abrir juntos, Fala-se, vamos abrir juntos! Que é uma necessidade desse verão. Nossa, está precisando. E o legal, quando a gente realmente tira o véu da da paixão cega e boa, porque ela é necessária, né, ela é necessária, porque é algo que é excelente por um lado e ruim para o outro. O que acontece? acontece quando vem aquela imperfeição do outro e a gente realmente lida com a realidade, nesse tipo de realidade, a imperfeição, quando a gente dissimbra ela do outro, a gente começa a entender que nós somos imperfeitos, o outro é imperfeito, a família do outro é imperfeita, todos nós somos imperfeitos. e aquelas projeções tem que realmente se desfazer como gelo, gente. Gelo ou sorvete no chão em dia de calor, porque isso não vai te trazer a nada, só sofrimento. Porque se você espera do outro uma perfeição, uma realmente algo que não vai acontecer. Não vai acontecer e você vai sofrer ou cedo ou tarde, porque essas idealizações, quanto antes elas despecarem, melhor. Tem uma frase do Bertie Wallace que eu acho muito linda, vou até ler aqui, se você me permitir. Claro, fica à vontade. Eu botei o fone de ouvido para ver se melhora, porque o pessoal disse que meu som está picotando ainda, para você está normal, né? Agora está, mas anteriormente quando você estava falando eu não quis te cortar, estava travando. Estava travando, mas que coisa está... E agora, melhorou? Agora está melhor. Pode ser que seja uma interferência com o outro, deixa eu desligar aqui, completamente o outro. Nunca aconteceu isso, que estranho. Vamos lá. E é muito linda, deixa eu achar aqui. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. A atitude de dizer sim para o outro como ele é. Sim para tudo que ele traz com ele. Olha que coisa excelente, a gente ama o outro quando a gente diz sim para o outro da maneira que ele é. Com o lado luz, com o lado sombra. Gente, quanto é bom a gente ser amado para o outro com as nossas imperfeições. Porque a gente deixa de exigir do outro que ele seja outra pessoa. Que ele seja aquela pessoa que você idealizou. E isso é excelente, porque é muito confortável a gente ser amado de todas as nossas partes, todas as nossas imperfeições, imperfeições. E isso é incrível, porque só assim o relacionamento pode crescer, evoluir, porque senão fica um relacionamento insuportável, que ambos exigem do outro. Ai, mas eu te conheci, você era assim, você era sabe. Não. Muitas vezes, óbvio, no começo do relacionamento, muitas pessoas, né, acabam se comportando de maneira diferente para conquistar o outro. Mas, é importante isso também, muitas vezes, o casal observar durante o relacionamento que fizeram os dois estarem juntos. E se resgatar isso no cotidiano. É o negócio da plantinha de regar. Tem uma linguagem linguagem que foge um pouquinho da constelação, só que eu acho extraordinária, que se chama linguagens do amor, Wallace. Linguagens do amor tem cinco. O que são essas linguagens do amor? É a maneira de expressão, como você tinha falado anteriormente, de comunicação do nosso amor. É a maneira que a gente expressa o nosso amor. E nós temos essas cinco linguagens do amor que eu vou falar pra vocês, dentro da gente, todos nós. Só que umas são maiores, outras são menores. E muitas vezes, e quase todas as vezes, pelo menos nos meus atendimentos é muito normal isso, a nossa linguagem do amor é muito diferente, que é a superior, que mais impera na gente, diferente do outro. E é por isso que existem muitos erros, muitas interpretações erróneas em relação àquele parceiro. Então, quais são as linguagens do amor? Como que você pode expressar seu amor? Com palavras de elogio. Então, às vezes, pra você, falar um elogio ou receber um elogio é muito importante na sua vida. Então, se eu falar, Wanda, se você é demais, você realmente é um cara que tá pra servir, é verdade, né? Pra servir a humanidade, né? Que não mede esforços, ok. Então, se essa for a sua linguagem, a sua comunicação maior da linguagem do amor, isso pra você vai ser ótimo, né? Então, a segunda, e outra linguagem do amor é o toque físico. Tem pessoas que gostam, né? Às vezes, famílias de italianos que gostam, não só famílias de italianos, do toque físico e precisam do toque físico pra poderem sentir aquele amor e também gostam de ficar juntinho, às vezes dormir juntinho, abraçadinho. E aquilo é uma comunicação que a pessoa tem daquele amor. Tem outra linguagem do amor, gente, às vezes as pessoas a interpretam erroneamente. Essa é uma linguagem do amor, Wallace, que é muito legal e inclusive é uma das minhas mais preferidas. Então não julguem se vocês tiverem essa. Presentes, demonstração com presentes, né? E às vezes algo assim, um gel, uma flor, um presente é uma comunicação de amor. E às vezes, e tem pessoas que têm também atos de serviço. O que são atos de serviço? Meu marido é super atos de serviço e eu não sou zero atos de serviço. Então ele comunica amor, por exemplo, comigo, fazendo coisas, né? Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, já fiz isso, papapá, papapá. Antes eu não tinha essa linguagem, né? Eu não entendia e pra mim aquilo é diferente. E eu adosso de palavras de afirmação e presentes, sejam eles pequenos e tudo mais. E alguns clientes meus, inclusive, há pouco tempo eu estava atendendo ele há um mês, mais ou menos, e a gente fez esse teste, a gente consegue fazer esse teste, linguagens do amor, e esse cliente era de toque físico e a mulher palavras de elogio, de afirmação. E ele achava que demonstrava amor, ele tinha certeza que ele demonstrava amor e ela ao contrário, ela tinha certeza que ela demonstrava amor e que ambos não recebiam o amor. mas eu demonstra amor e eu abraço ela, ela fala e ela fala e ela fala e afirmação, aí eu falo, eu elogio, eu falo da comida, mas a pessoa... então quando ambos tomam consciência qual que é a sua linguagem do amor, qual que é a maneira que você se expressa quando o casal tem essa consciência, é excelente para essa comunicação também ser assertiva e esse casal entender como funciona o outro e começar a se alinhar um pouco, abrir mão um pouco da sua linguagem em prol do outro e se alinhar mesmo para que haja uma harmonia. Que legal isso, muito bom, não é? Eu já... já me falaram muito bem desse livro, eu não leio ainda não, mas agora se falando aí eu vou dedicar um tempo para ler porque é exatamente isso, cada pessoa se comunica dentro de uma perspectiva, não é? E conhecer isso é fundamental, não é, Daniela? Da mesma forma, tem também uma outra coisa que eu... quando eu fiquei pensando nessa universidade, de relacionamentos, é conhecer o perfil do masculino e do feminino preponderante, não é? Então, às vezes, a questão nós temos uma desudecação, como é que eu diria, deseducação, deseducação tão grande em relação à sexualidade, em relação ao homem e mulher que nós fomos criados, às vezes, eu fico imaginando que a forma como nós fomos educados muitas vezes, por desinformação, é uma fonte também de dificuldade entre homens e mulheres, porque são muitos tabus, muitos preconceitos, e aí, quando você junta tabu de um lado e preconceito do outro, entendeu? Bate, aí vem dificuldades, às vezes, intransponíveis para muita gente, né? Então, acho que esses aspectos que você está trazendo faziam parte desse currículo dessa universidade, ou seja, essas linguagens do amor e conhecer, ou seja, entender também que nós somos feminino e masculino, homem e mulher traz esses aspectos, né? E buscar exatamente também integrar isso dentro de nós ao invés de negar, porque a gente, como tem uma sociedade muito preconceituosa, principalmente para os homens, a gente foi educado a não sentir, não expressar os sentimentos, isso é terrível, né? Isso é muito ruim. Então, assim, e isso é fundamental, né? Para homens e mulheres, a gente sabe a importância do choro, sabe a importância de expressar os sentimentos, né? De forma, digamos assim, proativa, né? Como isso é fundamental também dentro do relacionamento, né? Com certeza. E, inclusive, eu vou te fazer esse teste para você da linguagem do amor. tá? Vou fazer para você de presente. E quero oferecer para as pessoas que estão na nossa live cinco testes, só vão lá no meu Instagram gratuitamente, eu quero e a gente sorteia, tá? Legal. E é muito importante a gente acolher e entender que dentro da gente, como a gente é do DNA, pai, mãe, 50% masculino, 50% feminino. Não temos escolha. dentro da gente, como você falou muito bem, a gente tem o feminino e o masculino, independente de você ser homem, de você ser mulher. E quando você apoia isso, quando você vê que dentro de você, muitas vezes, por exemplo, tem uma força masculina de ir para a vida, de se comunicar, de seguir avante, como ela se colocou em uma mensagem para mim, avante. Isso é o masculino que vai, que faz, que acontece. E a mulher tem aquele lado feminino, meigo, que nutre, que acolhe, que abraça. E quando a gente integra tudo isso, entende tudo isso, acolhe tudo isso que já tem dentro da gente, é extraordinário. Porque a gente, por exemplo, em muitos momentos a gente precisa de uma doçura, outras vezes a gente precisa de uma força. E é excelente quando a gente realmente dá um lugar dentro do nosso coração para tudo isso. Outro aspecto muito, muito importante, outra dica muito importante em relação ao relacionamento é que quando nós, muitas vezes, não resolvemos, gente, vocês põem eu quero lá na minha página do meu Instagram depois da live. Depois. Isso, depois vocês vão lá. Depois você passa o seu Instagram, Danela. Casa Grande Oficial. Casa Grande Oficial, isso. Isso. Então, quando nós, o outro aspecto, quando nós não resolvemos algo na nossa família de origem, o que acontece? Algo fica para trás e a gente não consegue verdadeiramente ter um relacionamento harmonioso num relacionamento de sucesso. Olha, estou aqui com os meus bonecos de constelação, por exemplo, suponhamos que eu estou aqui com um homem e com uma mulher, tá? Vamos supor que esse homem está virado para a sua família de origem, certo? E esses são um casal, vivem juntos, estão confinados nesse momento. E o que acontece? Ele está olhando em algum aspecto para a sua família de origem. Tem como ter um relacionamento aqui, gente? Obviamente não, porque ele está olhando para trás. Então, é muito necessário a gente deixar para trás com respeito todos os emaranhamentos, as coisas com a nossa família que nos impedem da gente realmente estar presente, olho a olho, se olhando verdadeiramente, olhando o outro como ele é, como ele está. Porque se a gente deixa coisas, né, nosso relacionamento sem olhar o que acontece, a gente vai realmente ter um problema muito grande na nossa vida. é sofrimento na certa. Então, a gente tem que estar naquele relacionamento inteiro, inteiro. Outro aspecto muito importante, Wallace, é que existe muitas vezes uma projeção, falando sobre família, né? Uma projeção que a gente faz no outro que esse outro seja igual ao nosso pai ou que esse outro muitas vezes seja igual hoje eu fiz uma constelação. Essa mulher teve dois ex-namorados importantes e ela projetava que o próximo tinha que ser igual ao primeiro. Então, muitas vezes a gente faz algumas projeções e é muito duro para quem vem depois, porque é um peso muito grande que essa pessoa tem para se... travou aqui para mim um pouco agora. Não sei se para as pessoas também. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Para mim travou aqui. Está travando aí para vocês? Ah, voltou agora. Deu uma travadinha aqui, deu uma travadinha aqui, Dani. Pode seguir. Ah, então está. Então, gente, é muito importante a gente olhar para a gente ver se a gente não está projetando no nosso cônjuge alguma expectativa infantil que a gente não tomou dos nossos pais, alguma exigência, alguma coisa, porque senão a gente nunca vai estar inteiro naquele relacionamento. A gente só vai, a pessoa só vai exigir. Exigir do outro, você não me dá aqui, você não me dá aqui. Tem uma cliente minha que o marido viajava muito, Wallace. E quando ela me procurou para a terapia, ela falou assim, ah, eu me sinto sozinha. Meu marido viaja muito. Tá bom, ele ficou isolado, né? Quando veio a pandemia. E eu falei assim, e ele está até hoje, eles estão super isolados. E eu falei assim, e a solidão, ela falou, Dani, realmente, eu estou com ele em casa, ele me dá atenção e eu me sinto sozinha. Quer dizer, essa solidão, ela, traz algo que não foi olhado dela quando ela era criança, em relação à sua família de origem. Então, o outro, por mais que ele fizesse, que ele faça o que for, até essa solidão, no caso dela, não ser olhada, com respeito, com amorosidade, ser incluída no coração dela, ela não vai conseguir estar realmente se sentindo preenchida, porque a solidão, a pessoa que tem solidão, ela sente um vazio muito grande, né? Você está trazendo um aspecto aí muito importante, que é essa coisa da projeção, né? Então, as nossas carências com os nossos pais, ou a super proteção que nós tivemos com os nossos pais, né? O Berto fala da, 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 do filhinho, o filhinho da mamãe, né? Do filhinho, da, da, da filhinha do papai, né? Então, então, isso, a filhinha do papai tem um nível de exigência em relação masculino muito alto, né? O filhinho da mamãe tem uma exigência muito grande em relação feminina. Então, esses aspectos, é, é, é muito, esses aspectos são muito comuns, né? Essas projeções, você está procurando pai e mãe, né? E que me parece que dentro das relações existe essa necessidade de equilíbrio, porque naturalmente que o, o homem busca na mulher um pouco da mãe, claro, com equilíbrio, né? Não ocupando o espaço da mãe, mas esse espaço do afeto, né? Como a mulher também com equilíbrio busca o, ou seja, essa força, né? Ou seja, a companhia, a capacidade de prover, de resolver as coisas do masculino. Então, a questão é como, como fazer isso de maneira equilibrada, né, Dani? Com certeza, é muito interessante isso que a gente percebe que os sistemas, né? Os sistemas, é como se tivesse realmente uma inteligência, quer dizer, como se tivesse, não, tem uma inteligência sistêmica que use, que une até o casal para que esse sistema, ao se completar, ao se completar, eles possam evoluir com tudo isso. Então, realmente, gente, é muito importante a gente entender o quanto é importante a gente aceitar o outro, que é outro aspecto muito importante, aceitar o outro, a família do outro e se alegrar na família do outro como é. Outra dica importante. Não importa como é sua sogra, seu sogro, acolha, mas ele é diferente da minha, Dani. é diferente sim, em muitos aspectos, é claro. Como que esse sistema vai evoluir se todo mundo for igual? Essa inteligência superior, não importa o nome que você dê, uniu esses sistemas para que haja uma evolução. Então, por exemplo, no meu marido eles têm aspectos excelentes que no meu não tem e o vice-versa e a gente se completa. Isso nos relacionamentos são excelentes, é excelente para a evolução. quando a pessoa não tenta mudar o outro, que é uma primeira dica que a gente falou anteriormente. É isso, e isso é uma, eu acredito que é um dos grandes desafios do relacionamento, não é, Dani? Porque aí você, é mais fácil conviver com um espelho, né? É mais fácil conviver com um espelho e é outra coisa também, é outra coisa que me parece que tem a ver com uma educação, uma preparação para a vida que é a preparação para conviver com as diferenças, né? Porque você não vai encontrar uma pessoa igual a você, né? Então, é como acolher isso aí, e esse outro desafio que você falou, essa coisa de acolher a família, né? Porque, na verdade, a pessoa, ela vem, é como lá no mundo subatômico, está tudo junto, né? Você não pode, você não pode explicar aquela pessoa sozinha, ela traz, ela traz toda a sua história, né? Então, essa honrar e respeitar isso aí, também me parece que é algo que contribui muito, da mesma forma que ontem nós falamos sobre relação com pai e mãe, né? Então, as pessoas que elas têm relações, que buscam ter relações mais equilibradas com seus pais, elas também estarão preparadas mais para os relacionamentos afetivos, né? É essencial tomar os pais no coração para que você tenha um relacionamento afetivo de suma importância, senão fica muito difícil, e quando você já toma os seus pais no coração, fica muito mais fácil até você entender que o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge, ele faz parte de um sistema todo, de um grupo todo e honrá-lo, é honrá-lo, ele, honrá-lo, o destino dele, honrá-lo, seus antepassados, honrar seu pai, honrar sua mãe, independente de como eles sejam, como eles estejam, honrar tudo isso, porque se não fossem eles, muitas vezes nem você teria seu filho ou sua filha, e digo mais, digo mais, o seu filho, a sua filha, é 50% você, 50% o seu marido, o destino ou esposa, o destino deles, ou ex-marido, não importa, né? Seu primeiro marido que a gente fala, o segundo, o destino, o DNA, as células, tudo no seu filho, ou na sua filha, se vocês tiverem filhos, tudo, tem tudo lá, tem tudo lá, então às vezes a pessoa fala, ai, minha sogra, meu filho, a minha filha é parecida com a minha sogra, claro, já vem o pacote, vem o pacote, não tem, não tem como separar, não tem como separar, não, os vínculos, assim como muitas vezes, aquilo que vocês estavam falando ontem, eu não vi, mas possivelmente, aquilo que a gente critica no nosso pai, ou critica na nossa mãe, muitas vezes, quando a pessoa critica na sogra, no sogro, em algum momento, pode acontecer, do filho ou da filha, eles trazerem aquele mesmo comportamento, igualzinho ao sogro ou a sogra, para que seja acolhido no coração, né? Daquele cônjuge, né? Porque, querendo ou não, o teu filho, a tua filha, fazem parte de tudo isso, de todo esse contexto, de como, né? do seu cônjuge, as células, tudo que você falou do mundo subiatônico, é extraordinário, então, gente, honremos, honremos, mesmo que seja difícil, façam um exercício, se precisar fazer uma constelação, se trabalhem, é muito importante acolher seu sogro, ou primeiro sogro, primeira sogra, segundo, terceiro, ou atual, no seu coração, do jeito que é, isso vai te dar força extraordinária para a tua vida, assim como honrar os pais, de suma importância. É, ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? É muito comum que aqueles filhos que resistem muito, os pais também resistem, que reclamam, não é? É muito comum que eles reproduzam, e até reproduzam no contexto só, né? Então, isso também, ou seja, resistir não é o melhor caminho. tem, olha, tem o Marcelo, o Marcelo Duque, que é aluno nosso aqui, desde ontem que ele está perguntando para falar sobre esse tema, né? Eu disse, olha, deixa para amanhã que nós vamos falar de relacionamento, eu vou passar para a Daniela. Então, ele está querendo que você fale sobre a questão das traições nos relacionamentos, em que contexto isso acontece, e também, é possível também que a traição dentro do relacionamento, a relação possa continuar e ela possa, digamos assim, haver uma melhoria da relação ou a traição é sempre uma coisa destrutiva? Porque há uma relação também muito grande de separação com as traições, mas existem casais que dentro da traição eles conseguem se recompor, né? Então, eu gostaria que você trouxesse esses dois aspectos aí, Dani. Como ele chama mesmo? É Marcelo Duque. Oi, Marcelo, querido, obrigada pela sua pergunta, viu? Muito legal, e é uma pergunta que muitas pessoas têm com certeza essa mesma dúvida. dizer algo engessado quando trata-se da visão sistêmica, filosofia sistêmica, seria muito prepotente da minha parte. Então, tem várias razões para uma traição, várias razões, infinitas. Cada caso é um caso, tem que olhar cada caso, não tem como a gente engessar. Ah, isso é por causa disso, seria muito pequeno da minha parte fazer isso, então a gente tem que olhar para o trabalho sistêmico. Muitas vezes, vou dar alguns exemplos mais, Ministério da Saúde Sistêmica adverte, não tomem isso para vocês, isso aconteceu na família de vocês. Vou dar alguns exemplos, pode ser que não tenha nada a ver com a tua família, viu, querido? Hoje alguém tem essa mesma dúvida. Por exemplo, hoje mesmo atendi uma pessoa que bisavô bisavô traiu ela, né? Ela nasceu, ela nasceu, não foi nada disso, o bisavô, ele laçou ela, né? A bisavó. E ele era casado, certo? Traiu a esposa. e ela nasceu por conta daquela traição, né? E o que que ela foi olhar? Que ela não consegue entender porque ela só atrai relacionamentos comprometidos. No caso dela, estava com uma lealdade sistêmica ao bisavô, que foi um italiano, né? Porque ela estava repetindo esse padrão, só atrai, no caso dela, ela falou só atraiu pessoas que não estão comprometidas com o relacionamento, tá? Agora, gente, não dá pra gente ser vazio e falar, isso é por causa disso, não, não dá. Tem várias razões. Agora, sobre a segunda pergunta que você colocou, se tem como rever ou não após uma traição. Já vi pessoas depois disso reacenderem um relacionamento claro que é difícil para ambas as partes, claro que todos perdem, todos perdem, até a pessoa que foi que foi de repente um motivo, né? Não é um motivo, né? É muito fútil falar isso, mas a pessoa que foi amante ou amante, todos eles perdem, porque até a pessoa amante ela perde de não ter um relacionamento, todos os três perdem isso. Mas muitas vezes pode acontecer da pessoa que está traindo, gente, por favor, não vou engessar, a pessoa que está traindo, ela pode ter na família dela muitas traições e ela está naquele papel de vítima, né? De mais uma vez ser vítima, né? De traições, pode ser que aconteceu muitas traições na família dela e ela traz mais isso e o contrário é verdadeiro em relação a ele e até em relação a amantes. Semana passada uma médica também fez no caso dela terapeuta e a pessoa que ela é apaixonada é um cara que também não está disponível. E o que que aconteceu? O pai dela, ele teve um relacionamento extraconjugal com uma secretária do escritório, pelo qual ela chegou a conhecer essa secretária e ela adorava essa secretária e ela estava completamente identificada pela secretária Wallace. Olha só. Porque tudo isso aqui me permitiram falar, tá? Jamais que ela não tivesse essa permissão. Então, ela estava totalmente identificada, né? Assim, nesse amor. Por quê? Porque essa mulher não foi honrada, até a mulher que amava aquele homem não foi honrada. Porque quando a gente, por exemplo, inclui uma pessoa, uma terceira, uma triangulação naquele sistema, essa pessoa faz parte do sistema também. por mais difícil que seja, faz parte do sistema e a gente tem que incluir. E essa médica estava incluindo essa pessoa que não foi vista pelo pai. Porque o pai excluiu, depois que descobriu, a mulher descobriu da traição, ele excluiu aquela mulher e ela trouxe mais uma vez aquela mulher para o sistema. E se a gente for olhar por a origem de tudo isso, é uma dinâmica, no caso dela, de traições que já aconteciam por muitas gerações. Então, respondendo a sua pergunta, não tem como a gente ser imprudente e dar uma resposta fixa. Falar isso é por causa disso. Seria maravilhoso, né? Nossa, ia facilitar o meu trabalho. Mas não... Claro, claro, claro. Todo mundo sofre, gente. De um modo geral, me parece, no Congresso de Sexualidade, teve uma das pessoas que trouxeram um dado, que me parece que é o caso que está por trás da maioria das separações, é a traição, a segunda relação com o dinheiro, uma coisa interessante também. E aí, como você está trazendo, tem aquelas pessoas que eventualmente conseguem dar continuidade à relação, mesmo tendo passado por uma traição. Acredito que isso requer uma maturidade emocional e espiritual muito grande, mas há naturalmente uma perda aí, como você diz, porque de qualquer forma abala toda a estrutura. Eu me lembrei, inclusive, do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que teve uma traição, um presidente, uma traição pública. Pública, nossa. Pública, e ali eles conseguiram se manter casados até hoje. Então, existem casos de superação, claro que ninguém sabe, dentro do contexto de cada um, mas isso requer muita maturidade, ou seja, sabedoria, porque essa coisa de olhar para o desafio também como uma oportunidade, muitas vezes, que vem desfaçada, mas isso requer maturidade emocional e espiritual, naturalmente. E como a gente tem uma preparação muito pequena para relacionar-se, às vezes, com desafios menores, nós sucumbimos, imagine uma traição realmente requer... Muito autoconhecimento do casal. Muito autoconhecimento, né? E essa investigação que você trouxe de alguns casos, que às vezes a pessoa está reproduzindo um comportamento sistêmico, ou seja, ela está ali também para aprender e curar o sistema também a partir desse aprendizado. Certamente. Quando uma pessoa olha para aquilo, ela toma consciência daquilo. Quando ela vê que ela não precisa daquilo mais, ela não precisa repetir aquele padrão, tanto a pessoa se beneficia quanto todo o sistema tem chances grandes de ser curado. Agora, eu queria, se você me permitisse, completar um pouquinho sobre a lei do equilíbrio entre o dar e receber da relação de troca no casal e disso uma importância. Porque ambos chegaram no relacionamento no mesmo momento. Claro. Dani, só antes de você entrar nisso aí, deixa eu lembrar para as pessoas aqui que nós estamos essa semana, nós estamos reeditando o Constelar. Maravilhoso! Foi um congresso extraordinário, onde eu consegui reunir grandes consteladores da Alemanha e do Brasil. E aí, a gente vem tendo uma demanda de pessoas querendo que a gente reapresente. A gente está nessa semana fazendo, criamos um grupo de WhatsApp onde as pessoas podem entrar, tem um link aí disponível no meu perfil, as pessoas podem entrar nesse link e na quinta-feira, apenas na quinta-feira, nós vamos fazer uma super oferta desse congresso que é um conteúdo tão espetacular, você que é consteladora sabe disso, o conteúdo é... Eu assisti! Você assistiu, né? Eu assisti, viu, Alas? Eu recomendo. Maravilhoso, gente! Pois é, então... Pois é, então nós vamos estar trazendo isso aí na quinta-feira, Dani, nós vamos estar fazendo uma mega promoção, uma condição super especial, com todo esse material, a transcrição, inclusive as pessoas recebem a transcrição de todas as entrevistas, teve mais 11 entrevistas que eu fiz com consteladores fora o congresso, né? Então, material para quem está nessa busca de autoconhecimento e aí tem tudo, relacionamento, direito sistêmico, relação pai-filho, relação afetiva, doenças crônicas, autoimunas, então foram muito... Adoção, aborto, então muitos temas, assim, a gente tocou no... A gente escolheu aqueles temas, digamos, que são os mais nevrálgicos, que estão dentro da maioria dos conflitos, esquizofrenia, autismo, então abuso, questões de abuso, então fica aí a dica para vocês, quem quiser participar dessa oportunidade, realmente vai ser uma condição muito especial, é só entrar no link, se inscrever no grupo do WhatsApp, lá no stories, também não vai ser oferecido no Instagram, não vai ser oferecido no e-mail, não vai ser oferecido no Facebook, você só pode ter acesso a isso entrando no grupo de WhatsApp, tá? Mas vamos lá, Dani, segue aí. Gente, excelente, podem assistir o Constelar e vocês vão realmente, vocês podem até, entre aspas, constelar assistindo o Constelar, porque não precisa, às vezes, fazer uma constelação, às vezes, só você ouvir, de repente, uma live como essa, você virar o espelho para dentro, viram algumas chaves internas em você, então acho que o alto, assistir esses congressos é buscar autoconhecimento e isso faz muito, é um alimento para a nossa alma, é água que mata a nossa sede e é excelente, eu sou suspeita, eu me gostei bastante. E tem um outro aspecto muito importante, que é entre o casal existe a troca entre o dar e o receber, né? Então o casal chega na relação igual, junto, no mesmo momento, então ninguém é maior, nem melhor, nem inferior, nem superior, então é muito importante o casal ver isso, então é uma relação de adultos, de adultos, mesmo, quando tem essa postura de adulto, existe troca, relação de criança ou pessoas imaturas, não existe troca, porque ou um só dá ou o outro só recebe, e isso é prejudicial demais, isso acontece muito, gente, muito, o que acontece? Muitas vezes a pessoa só sabe receber, 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 e essa pessoa que recebe por tempo, ela sai da relação, porque ela não consegue trocar, ou seja, ela está num relacionamento imatura, ela precisa, aquela questão que eu falei para vocês anteriormente, precisa virar para a família de origem e resolver algumas questões, a pessoa que só sabe dar, essa pessoa, ela precisa também ter a humildade de ter a troca, saber receber, é de suma importância, até um sinal de humildade, porque o que acontece, o parceiro sai, esse relacionamento, não tem como vingar-se de casal, tá? Afetivo, se não tiver uma troca, muitas pessoas fazem isso, e olha, pela minha experiência, muitas mulheres, eu sou mulher, eu posso falar isso, entregue, querem cuidar, gente, vocês não cuidam do marido, vou, Mari, quem cuida é a mãe dele, vocês não cuidam, querem salvar, não existe isso, gente, querem cuidar, não, não, e querem dar, 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 e até uma pessoa não aguentar, gente, e é óbvio que também o homem pode acontecer isso, tem um exercício sistêmico que eu queria passar pra vocês, se você tiver um relacionamento afetivo, eu pedi pra vocês fecharem os olhos, e se vocês não tiverem um relacionamento afetivo, podem olhar pra algum ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, algum cônjuge que você teve, não importa, esse, eu pediria pra você fechar os olhos, respirar profundamente, soltar o ar, e olhar nos olhos dessa pessoa da qual você tem um relacionamento, ou você teve um relacionamento importante na sua vida, e aí você olha nos olhos dessa pessoa, começa a perceber em você, no teu corpo, se diante dessa pessoa, o senhor travou um pouquinho, viu gente, vamos aguardar o Dani voltar, tá? Eu acho que ela caiu, só um minutinho aqui, só um minuquinho, deixa eu ver, deixa eu pedir pra ela entrar de novo, só um minuto aqui, tá? 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 É um minuto que ela, vocês estão me vendo? Você? Deixa eu pedir pra ela entrar de novo aqui. Pois é, foi na hora do, ela caiu, deixa eu, deixa eu pedir pra ela entrar aqui, deve ter dado instabilidade, ela já está, pronto, já está voltando aqui, só um minutinho que a Dani já está entrando, Oi Dani, caiu. Tava todo mundo, tava todo mundo em transe, já tava, já tava, já tava em outra dimensão, meu Deus do céu, quase que eu não volto aqui, tava todo mundo, o pessoal nem percebeu, né, eu digo que ia acontecer alguma coisa, o Dani foi pra outra dimensão, aí nós fomos juntos. Mas vamos lá, vamos dar continuidade então. Olha, você tava, eu tinha fechado os olhos, tava ali naquele momento, mas eu não sei exatamente assim, quando foi que você parou, não dá, sinta aí e continua. Bom, então vamos lá gente, é só pra gente identificar, olhar pra pessoa, né, que você se relacionou, que você está se relacionando, né, Isso foi, isso foi. Tá, então vamos lá, parou nessa parte, tá bom. Isso. Vamos lá. Isso daí é comercial, hein, sabe, quando você acaba na melhor, olha. Pois é. Então vamos lá, fecha os olhos, por favor. E aí olhem, percebam, sinta, imaginem você olhando ou pra um ex-parceiro ou parceira, ou com a pessoa que você está assim, relacionando agora, perceba se você é maior ou menor que ela, sinta no seu corpo, se você, diante dela, é pequeno, veja as sensações que esse relacionamento te traz, vê se você se acha grande, se você está grande em relação a ela, veja se você é superior ou inferior em relação a essa pessoa, veja se vocês estão do mesmo tamanho, imagine isso. Isso. E quando vocês puderem, vocês abrem, abram os seus olhos. conseguiram? Conseguiu, Alas, agora? Sim, agora foi. Esse exercício sistêmico, ele é um grande alerta pra gente ver como que a gente está, quando a gente consegue, né, entrar nisso, tem pessoas que tem mais dificuldade de imaginar e tá tudo bem, gente, você não tem nenhum problema, não tem problema nenhum. Vocês conseguem, é como se fosse um sinal, uma carta, de como que você está e é em relação ao parceiro ou parceiro, como foi, né, no relacionamento anterior. E é muito bom vocês observarem isso. Se você se acha maior, se você se viu maior, se você se viu menor, se você se viu pequeno, se você se viu grande, se você teve alguma sensação no seu corpo é bacana, eu tava pequena. Então, aí existe, olha só, deixa eu mostrar. Teve uma pessoa que falou, aí eu tava pequena. É, exatamente. Qual nome dela? É quadros, quadro 387, deve ser sobrenome dela. Quando tem uma relação que tem um equilíbrio, ambos estão se olhando, isso aqui é uma régua, tá, gente? Ambos estão se olhando de igual para igual, tá? Aquela relação tem equilíbrio. Então, um, tá, deu um pouquinho mais, o outro vai lá, ficou feliz, deu um pouquinho mais e aquilo vai se equilibrando, tá? Quando um se acha muito inferior, ele não tá nessa relação. Ele não está nessa relação. Quando um se acha muito grande, ele não está nessa relação. Está tendo um equilíbrio, um desequilíbrio muito grande e todos os dois perdem. É como se eles estão juntos, às vezes estão confinados, mas não estão juntos. E eu tenho certeza que quem tá menor se sente impotente, se sente fraca, às vezes, às vezes, pode até se sentir pequena, teve gente que falou pequena, angústia, claro, porque tá totalmente desequilibrado, né? Totalmente desequilibrado. Então, o legal é olhar pra essa relação, se colocar no seu lugar, entender que não, que não, que talvez você dê muito mais, que você talvez esteja, né, submisse em relação a essa pessoa, não sei, cada caso é um caso, tá? É importante, isso é um autoconhecimento que a gente fez agora pra vocês. É um autoconhecimento muito grande. Quando a gente tem acesso à informação, a gente consegue mudar. A gente só muda alguma coisa quando a gente tem acesso da nossa sombra e tá tudo bem, todo mundo tem sombra. Quando a gente olha, colhe a nossa sombra, inclui a nossa sombra e a partir dessa inclusão a gente consegue fazer um movimento diferente do que a gente fazia. Quando a gente exclui a nossa sombra, o que acontece? Aquela situação, aquele emarenhamento, aquele sofrimento vai procrastinar pro resto da vida. Vai pro caixão, junto com a pessoa, muitas vezes. A Rita tá perguntando perto ou longe tem alguma coisa a ver? Perto ou longe, é isso? É, se a pessoa tá perto ou longe do parceiro, tem alguma coisa a ver nesses 16? Não, se tiver os dois na mesma posição, isso que é importante, eles estarem na mesma posição. Certo, no mesmo nível, né? É, mas precisa olhar. Eu me sinto pequena, me sinto presa, tem pessoas, é, precisa olhar. Precisa olhar. É uma coisa que eu, nesse aspecto que você trouxe aí, Dani, né, que eu percebo, por exemplo, hoje, as mulheres num movimento muito grande de autoconhecimento. Por exemplo, o público, no meu público, eu tenho 80% do público feminino, né? E isso acontece na maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. Então, isso me leva a crer que muitas vezes, né, e eu recomendo quando tem casais que vão fazer meus cursos, perguntam o que é que eu acho, digo, olha, o ideal é que o casal faça, né? Porque, de repente, vai um se desenvolvendo, se desenvolvendo, acessando, e o outro aqui, de repente, esse pequeno e grande, a pessoa daqui a pouco não vê o outro, não enxerga mais, ou não tem diálogo, né? Porque você está tendo referenciais novos que a pessoa não acessou aquilo ali, né? Como se fosse um chip, né? Você implanta um novo chip, um novo software, e aí você vai conversar com a pessoa e você não tem mais essa troca, né? Então, isso me parece, eu gostaria que você falasse isso aí, como é que você vê essa disparidade de procura de autoconhecimento entre homens e mulheres que me parece que é algo que está, que pode vir a comprometer relações, porque, às vezes, a pessoa vai, o outro fica, não tem mais diálogo, né? Acaba, né? E, às vezes, isso pode até fazer com que a pessoa, aquele casal, pode ser, gente, não é sempre, não é nada rigoroso, que um, né, o casal acaba se divorciando por causa dessa diferença de um que está muito se conhecendo, muito trabalhado, deixa de fazer projeções em relação ao outro, vê o outro como ele é e fala, entende? Então, isso pode acontecer. Agora, sabe, eu lembro que você me falou no começo algo muito bacana, que a gente vê muito. Aquilo que você falou, homem não chora, homem não sente, é feio, procurar uma terapia, fazer uma constelação, homem, então, isso está muito cravado lá, assim, o inconsciente masculino. Tem que ser homem, homem tem que ser forte, óbvio. É isso, é isso, é terrível, né? Isso é terrível, né? Evidentemente, isso é passado muitas vezes, entre aspas, machismo, de pai pra filho, de pai pra filho, pai pra filho, não, não, esconde seu sentimento, como que você vai viver? E muitas vezes, a gente tem que olhar também que muitos homens foram pra guerra, né, nossos passados, antepassados, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa. Os homens tinham que ir pra guerra, e quando a gente vai pra guerra, não tem sentimento, gente. Infelizmente, a tristeza de uma guerra, a tristeza, até me arrepia, gente. A tristeza é tão grande, eles não tem como ter acesso, Wallace, a sentimento, porque se você vai sentir alguma coisa, você não faz nada, né? Aham, sim, sim. Então tem tudo isso, né? Teve muitas tristezas, muitas guerras, muitas coisas na história masculina que não foram vistas, não foram olhadas. Então, eu realmente percebo isso muito, que os homens que procuram isso são exceções. Eu tenho os clientes e tal, só que assim, se você perceber, conversar com os colegas nessa área, são exceções. É verdade. Muito por causa de uma filosofia, infelizmente, ainda muito machista. Eu acho que a gente está caminhando, mas ainda tem muito para caminhar. Tem muito chão, né? A Ana Paula de Lima está no processo de divórcio por causa disso. Entrou para a área de desenvolvimento há um ano, né? Então, a gente já tem aqui uma situação, né? Porque é exatamente a Ana e da Zena, agora que sentiu o movimento masculino, 10% dos meus clientes são homens de teta-healing, né? Então, isso... E outra coisa, o suicídio é muito maior entre os homens, né? Essa coisa de não expressar termina que na prática essa dificuldade de expressar os sentimentos, às vezes você chega a um nível... Essa coisa do masculino não sentir, né? E quando ele se depara, entra numa depressão e precisa... E sente a fragilidade do que é ser humano e tem medo de expressar, eu imagino que é um dos conflitos. Tem um filme, Dani, eu não sei se você conhece, na Netflix, que trata dessa coisa da educação dos homens, como é que isso gera muito sofrimento. Como é que chama ele? A Máscara... A Máscara que você vive, The Mask You Live In, A Máscara que Somos Nós, alguma coisa assim. É um filme que eu recom... Somos homens, né? É voltado exatamente para essa formação do homem que leva a um pretenso superioridade, que, na verdade, é uma fragilidade emocional que leva a muitos problemas, né? Então, a discriminação com as mulheres, com as pessoas do... Os meninos que têm... Que são LGBT, né? Então, como eles sofrem barbaridade, como eles são espancados, como eles são violentados desde cedo. Então, assim, é uma situação... Eu entrevistei no Congresso de Sexualidade uma pesquisadora, né? Que fez uma pesquisa com os trens sexuais. Eu nunca vi tanta violência, eu nunca vi tanta desumanidade. É uma coisa, assim, quase louca, né? Eles são expulsos de casa. A violência com os pais, a violência na sociedade e a faixa de vida dessas pessoas é entre 30 e 40 anos. Você sabia disso? É tanto sofrimento, né? Então, a gente... E eu fico pensando, nós vivemos numa sociedade que se diz cristã, né? Que deveria estar pregando o amor e o respeito ao próximo. E essas coisas vão por baixo. Seu preconceito vai e puxa pelas pernas, né? Estão lá julgando mais uma vez, né? Julgando. Crucificando. Você falou de cristão. Crucificando, né? Crucificando. Você vai ver lá que o Cristo... Às vezes eu penso... Se o Cristo voltasse nesses tempos que a gente vive hoje, eu crucificava ele de bonita de novo. Porque é tanta distorção, imagina. O aprendizado ainda é muito grande que todos nós precisamos ter, né? Em relação a essa tolerância, né? O amor, na expansão do amor. É verdade. A gente vive num mundo muito líquido. As relações estão muito líquidas, né? E quando a gente vê os homens... Esses dias... Faz umas duas semanas meu filho estava num jogo e o moço querendo se suicidar. Ele... Pera que eu vou chamar minha mãe. Lá fui eu. Pra lá com o moço. Uau! E conversando com ele... Falei, olha... Olha pra cima e tal. Vi que realmente era... Né? Verdade. E... E realmente... O que ele me falou é o que você falou. Ele entra em contato com sentimentos que nunca foi permitido ele sentir. Né? Nunca foi permitido ele sentir. E quando a pessoa percebe que, por exemplo, no caso dele, uma depressão profunda e tudo mais, tem uma tristeza dentro dele e não reconhece porque o homem não sente tristeza. Só que todos nós sentimos, gente. Todos nós sentimos raivas, tristeza, medo. Isso tudo faz parte. Claro, claro. Dani, querida, nós estamos chegando ao fim da nossa live porque daqui a pouco eu tenho outra live. Eu fui convidado pra participar de uma live às 21 horas, tá? Então, eu gostaria de pedir pra você fazer um fechamento, deixar uma mensagem final pras pessoas, né? E dizer também que tem outro aspecto também que hoje, pelo meu próprio aprendizado, né? Dos meus relacionamentos, também tem essa coisa de sair dos relacionamentos, né? Então, às vezes, nós também vivemos numa cultura onde as pessoas quando saem de relacionamentos, tudo que foi de bom esquecem e aí ficam inimigos daquela confusão toda, né? E eu tive uma experiência muito interessante. Ontem, inclusive, eu fiz uma live com minha ex-esposa, né? Nós nos separamos há dois anos, mas eu selei um pacto com ela, dizer, olha, vamos separar de uma maneira decente. 18 anos de relação, digna, né? Vamos honrar o que a gente viveu, né? Vamos parar com esse negócio de sair falando mal da... Ou seja, querer se colocar como vítima ou como algoz, isso não existe, né? Vamos assumir a nossa responsabilidade e às vezes as relações acabam mesmo, né? Mas você pode continuar, ou seja, é como se o amor pudesse continuar numa outra dimensão, né? Então, fiquei muito feliz. De outra forma, né? De outra forma. Então, ontem nós fizemos uma live e falamos exatamente sobre essa relação em pai, ela é congeladora também, né? E aí eu estou trazendo isso também como uma outra possibilidade da relação porque às vezes a relação acaba. Mas você não precisa destruir o outro, não precisa jogar o outro contra os filhos, entendeu? Porque esse é outro problema seríssimo que há nos relacionamentos, é você se vinga do outro, botando os filhos no meio da confusão e gera um problema sistêmico terrível também. Então, é possível também quando as relações se acabarem, você pode acabar de maneira digna também, entendeu? E isso cria condições mais favoráveis para você dar continuidade ao seu aprendizado, aos seus relacionamentos. Então, isso, eu terminei me lembrando desse dado aqui porque talvez as pessoas não soubessem, mas a live que eu fiz ontem é com minha ex-esposa, né? Foi uma live com a meia ex-esposa. Então, assim, essa possibilidade existe também, né? De a gente terminar as relações e a gente continuar honrando, respeitando, se cooperando, né? Ou seja, as coisas podem continuar em outra dimensão. Eu gostaria de pedir a você que deixasse, lembrando as pessoas que o Constelar está aí, gente. É um conteúdo muito rico, é um conteúdo que eu realmente recomendo. Eu não recomendo só para você, não. Recomendo que você assista com seu marido, com sua esposa, namorada, com sua família, com filhos, porque é um conteúdo muito esclarecedor para a vida, né? E essa busca por autoconhecimento, se você puder englobar o seu companheiro, a sua companheira, é o melhor que você pode fazer nesse momento. Claro que se o companheiro não vai, a companheira não vai, você precisa ir, né? Também não vamos... Ou seja, a gente vai... É, nós precisamos seguir, né? A evolução está aí disponível, né? Mas se puder conciliar, é o que eu mais aconselho, porque os casais crescendo juntos fica mais fácil esse diálogo. E você vai ter mais sobre o que conversar, você vai compreender melhor o outro, aquela coisa de entender essas doenças, né? Muitas projeções que nós temos. Então, isso tudo é muito enriquecedor. Então, eu passo a bola para você aí. Lembrando que vocês, para se inscrever, tem que entrar no grupo de WhatsApp, vai lá no link, no meu perfil, se inscreve no link ou no stories, tá? Entra no grupo de WhatsApp e na quinta-feira vai ser, na quarta-feira a gente já vai estar falando dessa mega promoção para vocês, mas na quinta é que vai estar aberta as inscrições, só durante um dia mesmo, só durante a quinta, tá? Então, Dani, querido, gratidão pela sua presença aqui, foi um conteúdo maravilhoso, as pessoas adoraram, com certeza, e eu peço que você deixe, então, aí, uma mensagem final para os casais, para as pessoas que estejam em busca de novos relacionamentos, né? que elas possam se apropriar de todos esses conhecimentos para que a vida seja mais leve e prazerosa, né? Eu quero agradecê-lo imensamente, Wallace, você realmente é uma pessoa que está a serviço da vida, fazendo a sua parte, se doando, né? Trazendo essa contribuição para a humanidade, então, muito obrigada pelo convite, me senti honrada por esse convite, muito feliz. Quero estar, né, com você sempre, né, trocando, crescendo e tudo mais. Quero agradecer também a presença de todos vocês que carinhosamente acompanharam essa live e dizer para todos vocês que não importa o que te aconteceu, não importa o que está te acontecendo, não importa qual o caminho da sua jornada você está, se você está com parceiro, se você não está com parceiro, o que importa é você nesse momento é realmente virar o espelho para você, olhar para você e contemplar você como você é. Tem até uma música muito linda do Tiago New York, linda ou lindo do jeito que você é, da cabeça aos pés, do gestinho que for. Acolhe a sua luz, a sua sombra em você ou no seu parceiro ou nos seus ex, porque sempre a gente aprende em todos os relacionamentos, não só os relacionamentos afetivos, todos eles trazem evolução para a gente e quando a gente consegue entender que os relacionamentos são grandes e múltiplos espelhos, que a gente consegue olhar a gente sobre todos os ângulos e a gente acolher aquilo, a gente cresce com aquilo, é como um trampolim quando a gente olha essa pessoa está me trazendo algo, essa pessoa está me trazendo algo, esse relacionamento está a serviço de algo, o que eu posso aprender com isso? Como que você pode evoluir com o seu relacionamento atual ou com o seu não relacionamento? Como que você pode crescer com o seu relacionamento atual ou com o não relacionamento? O que você pode fazer para se melhorar agora porque o outro a gente não pode, a gente já percebeu isso. O que você pode fazer nesse momento para você se conectar com pessoas ou de repente se autoconhecer também para que você evolua e consequentemente você expandindo a sua luz, você tornando a sua melhor versão, o mundo se iluminará porque o mundo iluminado é feito de pessoas iluminadas. Maravilha, Dani, que lindo! Muito obrigado pela sua presença, estamos conectados, você tem um trabalho belíssimo, as pessoas depois passam lá, Daniela Casagrande é oficial, conhece o trabalho da Dani, acompanha ela, de repente você é de São Paulo, está em busca de uma consteladora, tem uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso que você pode confiar que vai estar tendo a orientação de uma grande profissional. Então, muito obrigado pela sua participação, por esse conteúdo tão especial, lembrando as pessoas que elas podem se inscrever. Às 20 horas, eu estava até procurando aqui onde é que eu vou, é no jornal hoje em dia, depois lá, se puder compartilhar o nome do Instagram, que eu terminei me esquecendo, eu vou dar uma entrevista, e também eu vou publicar essa live, vai ficar no nosso Instagram, no IGTV, e vocês podem dar uma passada lá e comentar, né? Podem dar uma passada lá, vocês podem fazer um print agora também nosso aqui, postar nos seus stories, vamos fazer um... Vamos fazer um perfume aqui. Vamos fazer um print aí, vamos fazer um print por... Vocês fazem um print e aí... Me marca, marca a Dani, que a gente postagem de vocês também no nosso stories, tá bom? Você pode aproveitar aí e deixa uma impressão o que é que você... O que é que você está levando desse bate-papo nosso, passa lá depois na postagem da live, deixa lá um comentário, é muito importante. Esse comentário é que mobiliza a informação de qualidade para que mais pessoas possam acessar também. Dani, uma boa noite para você, gratidão, enquanto foi em São Paulo, com certeza será um prazer fazer uma visita a você aí junto com você. Não é conversinha não, é sério mesmo. Eu falo para valer, me fala, você tem um lugar de honra aqui na cadeira, tá? Pode trazer a Laís também. Tá bom, tá bom. Muito obrigado, querido. Beijo. Boa noite. Boa noite a todos vocês, e amanhã nós teremos a Cláudia, ai, 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 esqueci, é uma grande consteladora também, deu um branco agora, esqueci o segundo nome dela, mas nós vamos ter um tema aí muito interessante para dar continuidade, é a nossa sequência de lives sobre constelações familiares, tá? Cláudia Toledo, lembrei agora, tá? Então amanhã às 19 horas estaremos aqui mais uma vez. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Valeu.